Olá pessoal do 100%, meu nome é Claudio Kobeio, proprietário da Kobeio Car, estamos fazendo essa matéria porque esse caso aqui é o terceiro ou quarto, se eu não me engano, caso que acontece. O que está acontecendo? Esses motores 16 válvulas da Renault, ou sensei Renault, que tem esse coletor que a gente chama de caracol, muitas vezes o carro pifa na rua e ou o próprio socorrista da companhia de seguro ou até uma outra pessoa quer tentar ajudar, normalmente faz o que? Desloca o tubo aqui, desloca esse tubinho aqui que ele é para fazer o canister, e ele pega um WD, qualquer coisa assim, ou um desengraxante e aciona aqui e o motor dá aquela funcionadinha, ah é bomba mesmo. Então o diagnóstico foi certo, não está errado, mas o que acontece? Após a gente trocar a bomba de combustível, como foi injetado esse produto aí dentro de um motor que já está com uma certa quilometragem, com uma certa carbonização, esse produto fica acumulado, gerando o que a gente chama de Black Fire, que é a explosão de dois cilindros ao mesmo tempo. E acontece o que? Olha só, olha o coletor o que aconteceu, olha aqui, arrancou a tampa do coletor, quer dizer, esse coletor já era. Então, vai aqui um aviso, para que até a gente mesmo na oficina não proceder dessa maneira, de fazer esse tipo de teste, que melhor ir para outro tipo de teste, testar mesmo a bomba de gasolina com pressão, de manômetro, essas coisas, para evitar isso aqui, acontecer isso aqui, olha. Olha o que aconteceu. Arrancou o tampo, olha o medidor de, o map, que a gente chama, peça que mede a altitude com o veículo tal, olha onde ele foi, destruiu. Por hoje é só, eu acho que é uma dica que vale a pena todo mundo prestar atenção, que já está, como eu disse no começo, é o terceiro ou quarto carro que acontece isso aqui dentro da oficina.